Em Wuppertal, na Alemanha, encontramos o renomado artista britânico Tony Craig. Entre as maiores realizações do artista está a transformação de um terreno abandonado da cidade em um parque de esculturas. Para o britânico, a arte da escultura é sempre um ato político. Em um mundo que está empobrecendo e sendo destruído, a escultura é uma das únicas maneiras de produzir novas formas, linguagens, ideias e emoções. Acho que ela tem um papel muito importante. Enquanto a indústria mata tudo ao nosso redor, talvez nós acabemos nos autodestruindo como espécie. Mas eu acho que a arte tem a chance de abrir novas possibilidades. No parque de esculturas, as obras de Tony Craig dialogam com as de outros artistas. Atualmente, 20 peças de Joseph Beuys estão expostas no local. Beuys e muitos artistas da geração dele foram os primeiros a falar sobre o meio ambiente e sobre a nossa relação com a natureza. Foram os primeiros a falar sobre como aceitamos os sistemas políticos, as ideias de hierarquia. E ao observar a arte dos dias de hoje, vemos quantas plataformas de protesto se abriram desde então. O que artistas como Beuys iniciaram é hoje mais atual do que nunca. A exposição Movimento Perpétuo apresenta pequenas obras de arte de grande simbologia. Entre elas, Rosa para a Democracia e Capri Bateri. A ideia é muito simples, não é? A ideia é muito simples. Onde há algo ácido, deve haver uma reação química, uma troca de elétrons. Poderia ser uma fonte de energia, mas são imagens tão poderosas. O absurdo da ciência, o aparente absurdo da ciência, nos mostra a simplicidade com a qual ela é aplicada em comparação à real complexidade das coisas. Pensamentos complexos comprimidos em pequenas esculturas. Beuys levantava mais perguntas do que dava respostas. Realmente, não há muito o que ver. O que resta ao observador é o seu próprio reflexo, descobrir o próprio pensamento, o que tem na própria cabeça. Beuys fazia muito isso. Ele oferecia apenas um ponto de partida, mas a jornada ficava a cargo do observador. Como Beuys dizia, quem não pensa está fora. Para Craig, o trabalho de Beuys exala energia positiva. Por trás da complexidade, havia muito humor. Eu me lembro da risada dele. Ele ria como um cavalo, dava para ver todos os dentes dele. Quando você começa a lidar com algo que não existia antes, começa a lidar um pouco com a ideia de absurdo. Então, tem uma reação histérica. Rir é permitir se envolver com as coisas, inclusive com a risada. Tony Craig conheceu Beuys pessoalmente em 1972, em Londres. A primeira vez que o vi na galeria Whitechapel, lá estava ele com um colete de pescador, chapéu, uma figura curiosa. Devo dizer que o inglês dele não era muito bom, e era um evento público, então as pessoas entravam no local e diziam, você é alemão, né? O que está fazendo aqui? Vocês bombardearam o nosso país. Mas Beuys realmente conseguia fisgar e puxar as pessoas para si. Ele não usava um colete de pescador à toa. Ele envolvia o público de uma forma muito humana. Não é preciso entender tudo para compreender Beuys. Basta ter criatividade e seguir a própria intuição. Há uma força no que ele fez. Era escultor, artista, poeta. Esse é o legado dele. Beuys. 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 Beuys.